As pessoas, elas crucificam a coitada da melancia, né, porque elas falam, ai, melancia tem índice glicêmico muito elevado, mas a carga glicêmica da melancia é baixa. Então, consequentemente, eu tenho que avaliar também, não é só avaliar índice glicêmico, a carga glicêmica também é importante. Então, não vai ter problema comer a coitadinha da melancia. Até mesmo um suco de melancia, você pode pegar, jogar um gengibre ali naquele suco de melancia, para melhorar o processo digestivo e tudo mais. De repente, botar uma chia ali para bater junto com essa melancia e eu acho que é um ótimo suco, eu acho que não vejo problema. Claro que, ah, o indivíduo está precisando perder muito peso, vai ficar tomando suco? Não. Melhor é que ele simplesmente fique consumindo a fruta mesmo in natura e evite suco, até porque vai ter uma concentração maior de carboidrato aí nesse suco.